Estamos em mais um dia do nosso mundo de apenas um bloco, rapaziada! E eu fico triste em dizer, mas eu acho que a nossa jornada tá quase chegando ao seu final. Até porque aqui no nosso baú de personagens, eu já tenho quase todos os personagens. E recentemente, eu consegui liberar o Goku Extinto Superior, que virou o meu personagem mais forte de todos, superando o Saitama. E eu também consegui o Vegeta, na sua forma de Ego Superior, que é um pouquinho só mais fraco do que o Goku. Ou seja, rapaziada, eu já tô começando a ficar bem forte. Tanto que pra zerar esse mod aqui, rapaziada, falta apenas três personagens pra eu fazer. Que no caso é o Monkey de Luffy, que eu vou precisar de duas barras de nederito. É por isso que o Gabi está aqui minerando. Eu preciso fazer o Rengoku e o Akasa. E bom, Gabi, você sabe por que eu chamei você aqui hoje? Não exatamente, cara. Cara, porque tipo assim, você tem o Broly, certo? Certo. E tipo assim, fazendo todos os personagens, eu vi a lenda que a gente libera um personagem exclusivo. Um personagem que tipo, ele só aparece quando a gente zerar o mod, certo? Certo. Então, e como eu não vou conseguir fazer o Broly, porque você pegou a orb do lendário, eu vou pedir pra usar o seu Broly depois que eu tiver feito todos os personagens. E a gente também fazer algumas batalhas, pode ser? Pode ser, cara, mas o que eu ganho em troca? Cara, a diversão, tá ligado? A gente vai se divertir, velho. Tá, então ó, os primeiros personagens que eu vou fazer vai ser o Rengoku e o Akasa. Pra gente tá fazendo uma luta entre os dois aqui, pode ser? Ah, pode ser. Eu chuto que tipo assim, o Akasa vai ganhar, sabe? Cara, eu vou jogar de Rengoku só por conta disso, demorou? Demorou então, cara. Bom, rapaziada, pra eu fazer o Rengoku, eu tenho que fazer essa Fire Orb, que eu já consigo fazer, eu acho, a Fire Orb. Tanto que eu tenho muitas coisas aqui. Ah, mano, você não fez isso, cara. Nossa, galera, eu chamei esse cara aqui pra me ajudar, mano. E ele mais me atrapalhou do que ajudou, velho, né? Perdeu metade dos nossos itens, cara. Não, não, a culpa foi toda... Tá, tá, tá. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus. Bom, bom que por conta disso eu consegui achar os Fire's que eu não tava achando, Gabs. Muito obrigado, pô. Muito obrigado. Bom, rapaziada, pra eu fazer o Rengoku também, eu vou ter que fazer várias dessas Orbs aqui. E também fazer esses fragmentos. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa pra eu fazer fragmentos. Ah, tá faltando só essa parte aqui, galera. Só que é o que eu mais tenho. Então eu já consigo fazer bastante fragmentos. Olha aqui, ó, consegui fazer 12 fragmentos. Agora com esses fragmentos eu faço a Energia Orb. Faço a Mystic Orb. E pra fazer a Fire Orb, eu só preciso fazer mais 4 Energia Orb, galera. Ah, eu consigo fazer bem de boa, velho. No caso é só eu pegar esse Dark desse fragmento aqui. Faço mais cristais. Agora eu tenho 13 cristais. Mas eu consigo fazer mais alguns. Cara, deixa eu só ler pra me inventar aqui, né? Porque por conta de alguém que explodiu a ilha, que eu não vou falar quem foi, né, Sr. Gabslow. O meu inventário tá cheio, mano. Não, a culpa com certeza é sua. Mas, ó, consegui fazer aqui todas as Orbs que eu precisava. Só tem que achar onde eu coloquei elas. Na real, eu nem cheguei a fazer, Gabs. Você tá me deixando todo perdido, mano. Pronto, consegui fazer o Rengoku. Agora só falta fazer a casa. Nossa, pra fazer a casa... Cara, eu já consegui fazer a casa, velho. É muito fácil fazer a casa. Ih, não é tão fácil fazer a casa, não. Eu vou ter que fazer a missão da casa, Gabs. Putz, bom, eu acho que não tem nenhum Rengoku aqui, né? Claro que tem. Olha ali, ó, olha ali, ó. Bom, rapaziada. O bom é que vocês vão poder ver aqui, ó, o Gokushite Superior e Ação mais uma vez, cara. Vou me transformar aqui, ó. Ih, vou fazer a missão da casa, mano. Tem um pequeno probleminha, Crazy. Ele não vai cair, não, ó. Se liga, ele não vai cair, eu tenho certeza, ó. Aí, aceitou. Ele tá aqui. Ai! É, ele não caiu, mas nós. É, ele não caiu, mas nós caiu. Não tem problema. É melhor nós cair do que eles, Gabs. É melhor nós cair do que eles. Pronto, Gabs. É só esperar. Ah, ele caiu também, Gabs. Eu vou lá buscar ele, mano. Ah, meu Deus, ele tá no Void. Não, eu vou buscar ele no Void, cara. É sério. Eu aguento lutar com ele no Void, duvida? Ah, você é o instinto superior, eu sou o Goji, eu tô indo. Mano, é sério que você vai pular aqui também? Nossa, eu tô tomando muito dano, Gabs. Ah, eu também. Você tá tomando muito dano? Que isso? Ô, Gabs, você conseguiu... Mano, você conseguiu mandar mais pra baixo ainda do que o Void, cara. Por que você fez isso comigo, mano? Mano, por que você fez isso comigo, cara? Meu Deus do céu, velho. Bom, Gabs, eu não tenho medo não, mano. Eu vou pular pro round 2, cara. Vai dar, mano, porque eu não volto mais, não. Você não vai voltar? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô acabando com a casa, mano. Ih, a casa sumiu. A casa sumiu, Gabs. Achei ele. Eu tô quase derrotando ele, Gabs. Calma aí. Não, não pula, não pula, não pula. Derrotei, derrotei. Eu acho que o olho dele vai estar aí em cima. Ah, mano, por que você fez isso comigo, cara? Mano, eu vou procurar aqui, mas pelo que eu tô vendo, Gabs, eu não consegui pegar o olho do meu caso, não, velho. Vê se você pegou aí. Puts, mano. E se eu ia te falar que eu também não peguei, mano? É sério? Aham. Nossa, então a gente vai ter que enfrentar outra casa aqui em cima, velho. Sim, velho. E tipo, era pra estar aqui, né? Porque o Rengoku tava aqui. Então, era pra estar aí. Se você tava lá que eu não peguei... Ah, eu caí, velho. Meu Deus. Mano, então agora eu não sei, cara. Porque o nosso Rengoku tá lá embaixo. E se não tá aparecendo aí... Ô, tá na sua mão aí, ô, seu pilantra. Para de me enganar, mano. Não, dropa aí. Não, dropa aí, vai. Dropa aí, dropa aí. Ô, que cara sujo, rapaziada, mano. Eu nunca acredito no Gabis Lou, cara. Que cara sujo, velho. Bom, só faltava isso e consegui fazer aqui o Akaza. Consegui fazer mais dois personagens, ô, Gabis. Que no caso é o Rengoku e o Akaza. Você vai lutar usando o Akaza, não é? Ah, é? Eu vou te arrebentar no cu. Então pega aí o Akaza. Ô, antes de tudo, vamos lutar lá onde fica o Deku, cara? E eu vou usar aqui o Rengoku, velho. E aí, você tá pronto pra lutar, mano? Cara, eu tô mais do que pronto, mano. Então, ó, quando você falar já, a gente começa a luta. Pode ser? Pode ser. Três, dois, já. Nossa, beleza. Ai, você errou o ataque. Calma. Eu errei também. Ai. Beleza. Toma aí, já pega a força. Uh, isso daí aumenta a sua força, sabia? Com isso você fica mais forte? Eu sei, eu tô com força três agora, mano. Nossa, boa. E isso aí, meus ataques de dano? Não, meus ataques de dano não. Meus ataques de fogo dá dano? Pior que ser a dano, hein, velho. Você quer vir pra porrada ainda? Nossa, Gabis. Nossa, o quê? Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 140 ainda. 140? Ai, Gabis, eu tô com 220, Gabis. Ai, meu Deus. Toma. Nossa, e agora eu te peguei no combo de ataque. Que isso? Que isso? Te peguei no combo sinistro de ataque, mano. Eu não tô enxergando nada com esse fogo, mano. Nossa, ué, é da hora jogar de reguco, velho. Acho que é muito mais da hora jogar de reguco do que de acaso, velho. Toma, olha essa espanada. Eu não tô enxergando nada. Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 120. 120? Beleza. Ai, eu vou ter que dar uma pegadinha aqui mais pesada. Ah! Você desviou dos meus três ataques? Você desviou de todos os meus ataques? Vai, churrasquinho aí. Nossa, Gabis. Não tem como eu perder. Eu tô com 170, mano. Quanto você tá? Nossa, eu tô com... É, 48. É, não vai ter como. Colocar mais um ataque aí. Pelo que eu percebi, no Rengoku, ele dá bem mais dano no poder do que na porrada. Ele é um dos poucos personagens que dá mais dano no poder do que na porrada, mano. Não, foge. Calma, calma, calma. Se liga. Modo PVP Player. Que isso, cara? Não vai adiantar nada, mano. Calma aí. Não vai adiantar, velho. Eu só quero te acertar esse ataque aqui. Ah, eu errei meu ataque final, mano. Se eu acertasse, com certeza eu ia te acabar, velho. Eu gastei todo aqui o meu poder, velho. Toda a minha energia. Ai. Toma. Nossa, esse acertei lindo. Esse acertei lindo. Já era, já era, já era. Já era, Gabislo. Já era, já era, Gabislo. Só porque você falou que o Rengoku ia perder, eu venci. Bom, Gabis. Agora, o último personagem que falta pra eu fazer é o Monkey D. Luffy. Pra fazer ele, eu vou precisar de duas nederitos e duas dessa energia que eu já tenho. Eu vou precisar fazer o Sol Nika, que precisa de também mais um diamante. Então, eu vou precisar que você minera, ô, Gabis. Eu vou precisar de quatro Orbs dessa, mano. Nossa, eu vou precisar de muita Orbs ao total, cara. Então, eu vou precisar de quatro vezes quatro. Dá dezesseis Orbs, mano. Que isso. Tá, eu vou ter que fazer, então, dezesseis Orbs, cara. Eu vou ter que pegar tudo que eu tenho aqui, Gabis, pra conseguir fazer essas dezesseis Orbs, velho. Precisa pegar, tipo, tudo mesmo. Eu fiquei impressionado. Cara, você tá bom de matemática, hein? Ah, mano. Com certeza eu tô bom de matemática, cara. Dois mil anos depois. Crazy, consegui pegar, mano. Conseguiu, cara? Consegui, cara. Cara, é, só pra explicar aqui, rapaziada. A gente só teve que quebrar mil blocos. Olha ali do lado. Eu quebrei mil blocos e o Gabis quase cento cento pra gente pegar quantas nederitas? Porque eu não consegui pegar. Então, amigo. Uma, duas. Duas? É, duas, cara. Cara, se eu te falar que era necessário pra fazer o Luffy, mano. Nem ferrando. É só duas que precisam. Aham. Ô, Gabis, eu vou testar aqui o Luffy e depois eu vou dropar todos os personagens. Porque, olha isso, galera. Tem quase todos os personagens aqui. Tá faltando só o Broly. E quando a gente pegar todos os personagens na mão, a gente vai pegar o personagem secreto. Mas, o bom de eu ter feito aqui o Luffy, é que eu quero mostrar aqui pra vocês, galera. Que como eu já sou acima do nível 160, eu tenho nada... Uh, que isso? É bem da hora carregar também a energia com o Luffy. Mas eu tenho nada mais, nada menos do que o modo Nika, cara. Que é, literalmente, o que eu tava querendo fazer no vídeo de hoje. Que é conseguir o modo Nika. É, e é a primeira vez que eu vou estar usando o modo Nika nesse mod, cara. Isso daqui vai ser divertido também. Ó, e uma coisa da hora desse modo Nika, galera, é que eu curto muito a forma que ele corre. Olha como fica a perninha dele, ó. Fica bem legalzinho. Mano, ele fica bem da hora. Deixa eu ver os efeitos que o Nika dá. Ó, ele dá força 5, a mesma força que o Goku, salto turbinado. Cara, ele é praticamente do mesmo jeito que o Goku, mano. Eu só tenho que ver as skills dele. Se as skills... Ah, para de zoar, mano. Para de zoar, cara. Ó, se as skills for melhor do que a do Goku, esse daqui é o personagem atualmente mais forte desse mod, mano. Ó, deixa eu testar aqui, ó. Vou testar os poderes. Esse é o primeiro ataque dele, onde eu pulo e... Nossa, da hora! Da hora! Eu derrubei o Gabs, mas eu curti. Aí tem esse daqui que é o... Ah, é o chute, o mega chute. E provavelmente aqui vai ter o mega soco. Deixa eu ver. Oh, é verdade. Tem o mega soco. Ah, só que eu vou cair no void, galera. Que tristeza. Tá, mas é da hora. É bem bonita a animação. E não quebrou o mapa. Pô, é o primeiro personagem que eu vejo que tem força bruta e não quebrou o mapa, mano. Então esse daqui é útil. Eu também tenho esse raio aqui, que também é uma skill. Provavelmente essa daqui explode. Ainda bem que eu joguei para longe e eu também posso usar o raio para bater, galera. Cara, é um personagem legal, mas eu acho que o Goku ainda é mais forte pelo fato do Goku não ser atingido. A gente pode estar fazendo essa luta, Gabs. Depois... Ó, rapaziada. Agora eu tenho todos os mobs desse mod. Se eu pegar todos aqui na mão, prontinho, eu vou liberar o personagem secreto. Que no caso, o personagem secreto já está aqui na minha mão. É o Gojô Alge, galera. Ó, eu já tinha o Gojô normal, ele era bem poderoso. E agora tem o Alge do Gojô, cara. Que ele dá um raio roxo, que é no máximo, cara. Com certeza esse daqui vai explodir tudo. Ele também dá outro raio vermelho. Vou estar usando aqui para cá, só para estar vendo aqui, ó. Ó, raio vermelho. Eita, não sei para que serve, não. Mas aqui, ó, o raio roxo. Ei, Gabs, eu acabei com a nossa ilha, Gabs. Nem ferrando, mano. Eu acabei com a nossa ilha, mano. Não, tá inteira aqui, Zé. Tá inteira? Tá inteira, tá inteira. Vamos fazer a batalha do Gojô versus o Luffy? Depois vamos fazer Luffy versus o Goku? Ah, pode ser. Me dropa um dos dois aí. Demorou. Calma aí, deixa eu ser derrotado. Ó, vou estar virando aqui o Luffy. Vou estar usando aqui a forma Nika. E vou ir para o nosso campo de batalha, que no caso é aqui com o Deco, cara. Vou derrotando o Deco aqui, enquanto você vai se preparando, Gabs. Fechou, meu mano. E aí, Gabs, você tá pronto, mano? Olha isso, cara. Cara, eu tô mais do que pronto. Demorou, demorou. Quando você falar já, eu vou para a luta. Mano, esse Gojô aqui, ele é muito bonito. Não, ele é bonito, cara. Ele é bonito, ó. Se liga. É, ele é bem bonito, mano. Mas aí, vamos? Vamos. Eu tenho até a minha expansão de domínio masternidade. Tô demorou. Tá valendo, ó. Toma aí. Já vai tomar aqui, ó. Já vai tomar o bombadeio. Nossa, eu errei. Ai, aqui eu sou prejudicado. Calma aí, que agora eu vou ter que achar um lugar para cair. Vai, Gabs. Você não vai escapar, não, mano. Ó, toma. Eu tô testando as minhas skills, caralho. E aí, a minhas dá dano? Toma. Mano, dá bastante. Ah, cara. Tem animação. Putz, esse daqui eu tinha que pegar você na animação, Gabs. Senão não vai dar certo. Olha isso. Eu acho que eu fiz um buracão aqui na arena. É sério que você fez um buracão na arena? É. Eu acho que eu fiz um buracão aí, não. Você é o Gojô, cara. Com certeza você fez um buracão na arena e você tá tomando muito dano, que eu tô vendo. Tô, eu tô tomando muito dano, cara. E aí, quanto você tá de vida? Mano, bastante ainda, mas toma aqui o roxo. Nossa. Nossa. O máximo do roxo. Nossa. 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 É, é, então eu quero o Boj face. Nossa. Bom, acho que isso daqui eu põe empate, velho. Ainda tem como. Olha o Luffy dando risada, velho. Que canalha. Vé, vamos lutar aqui embaixo. Vamos lutar aqui embaixo, então. Nossa, então vai. Vamos lutar aqui embaixo. Não tem como explodir aqui embaixo mesmo? Ai. Cara, mas eu acho que o Gojô é mais forte, mano. Eu acho que o Gojô é mais forte. Eu tô só com certeza de vida. Eu tô quase indo de vez. Não, não. Ganhei. Nossa, lutando no Void, rapaziada. Que isso? Ô, agora você quer fazer uma batalha contra o Goku, mano? Qual personagem você vai querer tá usando aqui pra lutar contra o Goku, velho? O Gojô ou o Luffy? Mano, pior é que o Gojô é muito legal, mas eu tô com vontade de usar o Luffy. Tô, tô. Tô o Luffy aí, ó. Agora a gente vai ter que ir pra outra arena, ó. Deixa eu pegar aqui o Goku. Aí, peguei o Goku. E, rapaziada, só pra esclarecer também. O Goku, ele seria mais forte do que o Saitama. Pelo fato das esquivas, né? Como o Saitama, ele é mano a mano, ele ia tentar bater no Goku e o Goku esquivar, ó. Mostra aí, ô, Gabs. Pega aqui. Ah, pode até bater com o Gojô, que eu sei que tem força 5. Bate aí, ó, pra você ver, viu? Tem essas esquivas, então os ataques do Saitama não iam pegar no Goku, cara. E aí, vou lá pra arena já do Deco, velho. Já vou vir aqui pra arena do Deco. E criou uma arena nova. E como o Goku é muito forte, eu derroto esse Deco aqui rapidão, Gabs. E aí, Gabs, já se transformou aí no Nika, cara? Já virei meu voo alegre, cara. Demorou, então. Quando você falar já, a gente luta, então. Ah, eu já tô pronto, mano. Então, demorou. 1, 2, 3, valendo. Já vou chegar daquele jeitão, Gabs. Cadê você? Ah, Nika Dama. Nika Dama. Dá dano? Muito dano, muito dano, muito dano. Muito dano? Muito dano. O Goku é roubado, né? Olha o Goku. Olha o Goku combando. Ai. Olha o Goku combando. Tá com conta de vida aí, Gabs. Mano, já tô sendo secret, rapaz. É sério, mano. O Goku é roubado, galera. Ó, mas o bom que eu tô lutando contra o Luffy aqui, e eu consigo ver que é melhor, velho. Eu compreendo que você usa o ataque do Luffy, né? Então me complica um pouco. Ó, e o Goku é full porrada, mano. Ainda mais quando eu tô com as esquivas. Olha isso, olha isso, cara. Você não me acerta. Cara, que roubado jogar com o Goku, cara. Que roubado, velho. Ah, você vai ficar aí em cima, também tem ataque que vai pra longe, velho. Mano. Ah, tô tentando, né? Ah, eu usei o teleporte errado. Vou voltar pra aí. Aí, Gabs, consegui voltar, mano. Vamos aí? Vamos, vamos, mano. Quanto de vida você tá? Eu tô sem ataque. Eu tô com 130, mas agora você vai tomar aqui, ó. Tá com 130? Nossa, eu tô quase indo pra 100 também de vida. Tô com 200. Eu vou ter que escolher um pouco na porrada com o Luffy. Nossa. Nossa, o ruim com seus ataques volta muito mais rápido que o meu, cara. Isso que é o ruim. Beleza, mas também se os ataques do Goku pega, é o que mais faz estrago, galera. Não toma, Correção. Você vai errar, você vai errar. E se você errar, você vai tomar a jikidama na cara. Se você errar, você vai tomar a jikidama na cara. Você vai errar. E eu vou tentar soltar... Ah, não errou. Nossa, não errou. Ih, tá dando dano aí, cara? Tá, dando bastante dano. E o Kamehameha, errei? Errou. Nossa. Ah, Gabs, eu tô triste. Ah, para de ir pro céu. Mano, olha isso. Eu não consigo te acertar alguma... Acertei? Toma, toma. Aí, Gabs, agora você vai tomar. Ah, sério? Você vai lançar isso, cara? Não vai ter jeito. Toma. Gastou toda a minha energia. Mas olha o dano que você tá tomando aí, que eu tô vendo. Mano, é muito dano. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Agora... Acabou que eu tô com muita pouca vida. Eu só vou pegar esse. Peguei, peguei. Gabs, você vai ser derrotado. Toma. Eu acho que você vai ser derrotado. Quanto de vida você tá? Mano, muito pouco, mas toma aí você também. Quanto de vida você tá? 140. Nossa, você tá com muito mais vida aqui. Você tá com 10 de vida mais que eu. Sério que você tá só com 40? Toma, Kamehameha na cara. É, cara, não tem jeito. Acho que o Goku continua sendo o personagem mais roubado. Tipo, o ruim é que as skills do Goku demoram muito pra carregar, velho. Mas o Goku é muito roubado, cara. É, Gabs, eu acho que eu vou conseguir te derrotar. Eu não consigo te acertar, Gabs. Você não consegue me acertar, mano. É o instinto superior. Ele esquiva. Olha aí, ele esquivando na sua cara. Eu esquivei na sua cara, Gabs. Ah, já era. Ah, eu vou descer aí pra baixo, Gabs. Deixa eu ver se eu tenho uma ficareta aqui. Tem uma ficareta de ouro. Eu vou descer aí pra baixo. Eu vou descer aí pra baixo. Deixa eu só ver onde tá aqui o spawn. Tá, já consegui ver onde tá. E eu vou descer aí. Ai, ai, Gab. Você perdeu todos os rounds de hoje, cara. Que isso, mano. Cara, cara, não vou falar nada pra você. Calma aí. Deixa eu só ver se a expansão de domínio do Gojo pega. Rapidão. Pega. Uh, da hora. É bonita. Dá dano. Dá muito dano. Essa aqui é a masterizada dele. É diferente da outra. Ó, dá muito dano. Nossa, eu desviei, mano. Esse Goku é um deboche, cara. Ah, então você é o Goku, né? É, eu sou o Goku, velho. É o seguinte, então, amigo. Você é o Goku? Sou. Vai tomar no seu cu.